LJN limitada Trimark undirected Warlock, a maldição de Harry Potter Versão Brasileira Apelo Gameplay Uma vez a cada milênio Quando o sol se alinha com a lua Guardiões druidas Invocam a magia De suas pedras rúnicas sagradas Para impedir O renascimento Do antigo bruxo maligno Do antigo bruxo sagradas estão espalhadas pelo tempo e ao longo dos continentes. Usando poderes herdados de seus ancestrais druidas, você deve encontrar todas as seis pedras antes que o bruxo maligno o faça. Esta é a hora mais desesperada. Encontre as pedras e destrua o bruxo maligno, ou viveremos para sempre na escuridão. Mas entre as duas versões eu vou comentando algumas coisas ao longo da gameplay. Aqui nas preparações, que são as opções do jogo, a gente tem aqui Password, que você ganha de tempo em tempo no jogo, são vários Passwords. Aqui a parte de som, os comandos, apertando o B a gente acessa. Tem aqui o Blast, que é a nossa magia mesmo, no botão A. O Jump, que é o salto, no botão B. O Cast, que é o feitiço, a utilização de item, no botão X. E Orb, que é a esfera que acompanha a gente na jornada e tem poder, e você consegue manipular ela no botão Y, tá? Aqui vamos colocar aqui em Begin e vamos começar. A busca começa Olha lá, a gente começa nesse cenário aqui, cara. O jogo é bem feito, cara. A trilha sonora dele também é incrível, combina perfeitamente com o clima do jogo, assim, meio macabro, meio assustador. E, cara, desde já, se você for novo aqui no canal, por favor deixe a sua força aí por meio do like. Também se você puder compartilhar com um amigo que curte também Retrogames aí. Então, vai ser muito da hora, agradeço mais ainda. Se você puder se inscrever, curtir esse conteúdo, se inscreva no canal e também ativa o sininho das novidades, que toda segunda, quarta e sábado, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? E, basicamente, é isso aí. E vamos lá apresentar os comandos aqui, na prática, olha só, com o Y, a gente, apertando e segurando o Y, ele faz essa pose aqui com a esfera, ó. Ó, você viu que a borboleta encostou na esfera, né? Ela foi dizimada ali, meu irmão. Então, tudo que encosta na esfera recebe dano. Então, se você aperta e segura o botão e move para uma das quatro direções, para cima, para baixo, esquerda ou direita, para cada direção a esfera faz um movimento de ataque diferente. Para cima, ela faz uma elipse ali na vertical. Para frente, ela faz um zigue-zague ali para frente e também pega um pouquinho atrás. Para baixo, ó, até acertei o cachorro ali. Serviu de cobaia ali, ô, miséria. Para baixo, você viu que faz uma diagonal inferior na frente do personagem. E para trás, faz uma diagonal inferior atrás do personagem, beleza? Com o botão B, a gente salta. Se você está correndo aqui, botando ele para frente, faz o canto, ou seja, para baixo mais a direção que o seu personagem está olhando, ele vira bolinha. Se você se abaixa e aperta B, também vira bolinha. No X, você utiliza os itens, que no momento eu não tenho nenhum ainda. Depois eu vou usar e mostrar aí. Com o botão A, você lança magia. Você pode fazer também abaixado, ó, normalmente ele já meio que se abaixa para usar, ó, se você só aperta o botão A. Pode botar para cima também e pode pular, ó, atirando reto, né, só com o botão A depois que pula, ou botando para cima ou para baixo, beleza? Com LR, a gente alterna os itens no inventário. O HUD ali em cima, ele é bem simples. Se eu acertar esse cachorro aqui, só pela maldade? Oxi. Oxi. Vai com a esfera, então. Cara, é o seguinte. Está vendo, não sei se dá para ver um item aí, a parte direita da árvore, ó, tem um bichinho azul. Vou encostar a esfera ali, ó. Ó, peguei. Você pega os itens com a esfera, tá? Então a esfera é tanto para atacar, como para pegar itens para você. E aqui embaixo, ó, é uma vida. Aquele item que eu peguei do lado da árvore, ali no alto, é a pirâmide. Está aqui ela, ó. Que é um escudo do jogo. Você invoca umas pirâmides que servem de escudo e ficam em volta do seu personagem te protegendo dos inimigos. E isso aqui é uma vida. Só que você, antes de morrer, também pode utilizar como item, no botão X, para restaurar todo o seu life. E onde é que está o life do jogo? No rosto do personagem, ali no centro, nesse círculo aí, ó. A gente tem o retrato dele. Como assim? Como é que funciona? Conforme você vai levando dano, você vai observar que o rosto dele vai se desfigurando. É um lance bem macabro. Até virar uma caveira com os olhos negros. Quando você leva mais um dano depois dessa forma, aí você morre. Então você sabe mais ou menos quando está perto de morrer ou não, com base no desenho do personagem, tá? No estado em que vai ficando o rosto dele ali. É uma parada bem louca. E nas extremidades tem as pedras rúnicas. Três de cada lado. São seis no total, que a gente vai pegar ao longo de toda a jornada. E ao lado da foto do personagem ali, que é o nosso life também, como eu falei, tem os itens e a quantidade do lado ali de cada um, tá? Eles não acumulam. Só vai até nove. Olha lá. O Voldemort. Já apareceu aqui pra botar o terror, meu irmão. O perigo do jogo, cara, tá nos pulos, tá? Os pulos geralmente são só na conta. Então se você se descuidar pra perder uma vida aí caindo num buraco, é muito fácil. Olha, ele joga magia aqui nos cachorros aqui, cara. Olha, o meu personagem ali já ficou meio calvo ali, ó. É muito doido isso aqui. Corre, 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 corre. Isso. Vai entrar na casa, cara. Vai fazer a fuga. A busca pela primeira pedra continua. Ó, aqui dentro da casa, toda a galera aqui é zumbi, tá? Olha só. Ó, e quando eles caem, eles não morrem logo. Só morrem depois que caem pela segunda vez, tá? Tem que ficar atento a isso. Ó, o Voldemort apareceu ali em cima de novo e já vazou. Ele tá lançando esses inimigos tudo de encontrar a gente, cara. Ó, o cara passando aqui com a maleta aqui, ó. Pode atirar. Pode lançar a magia nele. Aqui não escapa um. Todo mundo é zumbi já. Ó, aqui mais pra cá eu pego esse item. A maioria dos itens... Tá escondido, tá? Tem que ficar muito de olho aí, cara. Até porque são muito importantes esses itens assim. Isso aqui que eu peguei agora é uma poção. É ela que... Recupera o meu life. Recupera dois danos que eu tiver levado. Olha o zumbi miséria ali. Peraí. Aqui eles tentaram me cercar, cara. Colocaram o zumbi de cada lado. Tem ali em cima. A parte de cima ali não precisa subir, não. Não é obrigado a subir, não. Naquele lado ali, não. Pode subir por aqui, ó. Aí aqui a gente pega só umas escadas. Já vai direto pro nosso objetivo. Pode sempre se levantar, cara. Tenha em mente isso, tá? Ó, as poções geralmente elas brilham, ó. Faz um brilhozinho pra ficar melhor de você identificar ela na fase. Porque geralmente elas estão escondidas atrás de alguma coisa. Aí pelo brilhozinho você consegue identificar ela. Agora a gente vai ter um combate. Olha lá como tá ficando o rosto do personagem, ó. A gente vai ter um combate com o Voldemort. Olha lá. Ele lança o raio mais ou menos até metade da tela. Olha, ele fica levitando também. Dá pra acertar a esfera nele também. Olha se eu consigo acertar depois aqui. Com o movimento pra baixo aqui. Ah, peguei ele, peguei ele. Boa. É só ficar mais ou menos ali. Um pouco depois da metade da tela. Que é onde vai o alcance da magia dele. A nossa magia também não vai até o outro lado da tela. Ó. Aqui a gente pega a primeira pedra rúnica, tá? Ó. Ela é fixada lá no HUD, lá em cima, ó. No seu respectivo espaço ali. Aqui a gente pega então um portal. Então a gente tava brigando pela primeira pedra rúnica. A gente pegou o portal pra ser transportado pra outra era. Porque as pedras estão espalhadas em áreas diversas, em eras diversas. Épocas diferentes. Ó. Sempre que aparece essa mensagem é porque você vai ganhar um password, ó. Esta runa permitirá o seu retorno. G-R-K-K-L Se você apertar Start vai pular a historinha. No caso aqui eu apertei o B. Porque se tiver a historinha, aí vai continuar sendo escrito aqui as palavras no livro, tá? Viaje agora para um tempo antigo. Onde outras pedras, sob as trevas e guardiões amaldiçoados, se encontram. Mas tenha cuidado. Pois o resto não virá tão facilmente quanto a primeira. Então eles trazem aí, cara. É um avisão já de que o negócio não vai ser fácil daqui pra frente. A busca começa pela segunda pedra. Ó, esse bicho aqui, cara. Se ele te pega, ele te puxa, tá? Aí ele te tira life também. Ó, mais uma poção. O caminho é aqui pra esquerda, ó. Onde saiu essa aranha aí. As cavernas. Só que aqui pra direita tem um segredo. Olha só. Caramba. Eu acho que não dá pra matar essa bicha aqui não, tá? Ó, esse mosquito em específico, ele dropa um diamante que te faz levitar. Se você pegar um diamante desse aí, você levita. Olha lá. Peguei mais uma vida. Cara, eu gastei sem querer. Eu ia falar pra vocês aqui que o que eu peguei ali foi a caveira. Aí você queria aperter o X. Mas tudo bem. A caveira, como deu pra ver, ela dá um clarão na tela. Ela é um crush. Uma explosão que elimina os seus inimigos. É aqui. É meio arriscado aqui, porque senão eu podia errar o pulo. A bicha me agarrou ali, pelo menos. Endireitou ali na plataforma. Então, a caveira, ela faz uma explosão e atinge todos os inimigos que estão no alcance da tela. A busca pela segunda pedra continua. Essas mensagens aí vão aparecer constantemente, tá? Aqui é o seguinte, ó. Tem que ir com muito cuidado. Porque começa a vir armadilha de todo tipo, cara. Ó, esses bichos aqui, geralmente eles vão aparecer em trigo. Ó, tipo aqui também, ó. Tem que vencer três deles seguidos. Ó, essas plataformas mais escuras, elas caem. Ó, tem um bicho ali em cima soprando fogo. Filha da mãe. Ó, mais uma caveira. Ó, um cajado aqui, ó. O cajado é esse item aí que tá aparecendo agora ali em cima. É a... É o terremoto, tá? Se você souber o lugar certo pra usar o cajado, você faz o terremoto e cai um diamante. Pra você utilizar ele e levitar pra acessar alguma área secreta. Ou alguma área aparentemente inacessível a meio normal. Então, no caso é aqui, ó. Ó lá. Que é justamente pra acessar aquela parte, ó. Onde estavam os bichos. Aí aqui em cima... Ó lá. Tem uma vida e uma porção. Agora a gente desce. Tomar cuidado porque nesse jogo... Se você cair de muito alto, você morre. E morrendo, cara. Perde todos os itens que você tem. Então, a parte difícil do jogo também, além dos saltos, é esse detalhe de você morrer. Depois que você morrer a primeira vez... É tipo um jogo de nave, cara. Você fica muito fraco porque você vem sem item nenhum. Exceto aqueles que você ainda vai poder encontrar pela frente, né. Dali em diante no jogo. Mas isso já... Complica muito, cara. Então o ideal é tentar... Fazer de tudo pra não morrer. Mas pra isso tem que ter atenção especial nos saltos. Tem muita parte perigosa pra você morrer aqui. É muito fácil. Ó, tô de olho já nos tetos aqui. De tempo em tempo aparece um morcego ali. Ó, tem outro ali, ó. Ó lá. Ó, às vezes querem te cercar, ó. Põe uma aranha de cada lado. Ó, outro bicho aqui, ó. Morcego. Ó, mais uma caveira. As caveiras a gente vai guardando pra umas... É... Umas partes mais difíceis. Vai ter uma ocasião em específico aqui. Que eu vou poder usar essa caveira. Você vai ver como ela é boa. Ó, detalhe. Repare ali o personagem, ó. Ele tava só o resto, cara. Já tava quase morrendo. Quando você pega uma pedra única, o seu life inteiro é reabastecido. Você recupera toda a sua energia vital. Ó, eu peguei mais uma poção também no cantinho ali. A poção, ela basicamente... Faz a gente recuperar dois danos que a gente leva, né. E também, conforme você tá... Durante o processo que você tá se curando com a poção... A sua esfera, sua órbita, ela te protege. Ao mesmo tempo, ela acerta os inimigos que passarem por você. Naquele momento. Isso é muito bom. Pode servir até estrategicamente aí como manha. Que eu posso usar em algumas partes. Ó, aqui eu prefiro usar a órbita... Uma direção pra baixo aqui, ó. Que aí eu pego essas aranhas aqui, né. Mais fácil. Pra baixo, né. Que faz a diagonal inferior aqui... Na frente do personagem. Beleza. Ó, essas aranhas de trás... Eu vou tentar ignorar, tá. Sempre que der. Ó lá. Geralmente eles põem, assim... Uma de cada lado. Eita. Achei que ia escapar do fogo. Achei que ia dar tempo de passar ali. Ó, acho que a gente ganha mais um password aqui, ó. Aí sempre aparecem as pedras aqui que você tem. Tamo com duas. Olha lá. Novamente aquela frase, ó. Esta runa permitirá o seu retorno. Password. SHPJL. Aí se você aperta Start, pula a historinha, ó. Não quero mostrar a historinha apertando B. Olha lá. Além do jardim. No castelo do mago. Se encontram mais duas pedras. Mas tenha cuidado. Pois o jardim não é tudo o que parece. Então tem muita armadilha nesse jardim, cara. E assim começa a busca pela terceira pedra. Olha só. Aqui na frente. Ó. Passa esse mocego aí, mas não mate, ó. Ele dropa um diamante pra você subir ali, ó. Dá pra ver daqui de baixo já uma luzinha, né? Então com o diamante você pega a vida, cara. Ó, aqui nesse piso aqui, ó. Aqui embaixo. Mais ou menos embaixo dessa poção tem outra poção escondida. Como eu falei, não acumula itens ali. Não passa de nove, tá? Então se vê que já tá em nove. Começa a gastar. O ideal eu recomendo aí guardar estrategicamente. Mas a partir do momento que chega em nove, cara. Se precisar, já gaste sem hesitar. Porque na próxima vez que você encontrar o item de novo, não vai passar dos nove. Olha lá, esses arqueiros que são meio chatos. Você viu ali quando eu utilizei a poção? E da mãe. Quando eu utilizei a poção, ficou a esfera, né? Fazendo escudo pra mim. Ela fica eletrificada. E aí quem encostar nela... Ó, aqui também no escudo do Voldemort aqui. Se eu encostar agora, como quem tenta fugir da batalha, né? Aí ele me acerta um raio, cara. Então não adianta. Ó, a manha desse daqui é você chegar perto. Porque quando ele se afasta ali depois de um tempo, ele vira estátua. Você chega perto. Aí ele vai ficar normal. Você dá um passo pro lado. Aí vai lá e pega ele. Porque ele vai se destransformar. De estátua pra forma atingível. Beleza. Agora aqui... Deixa eu ver. Ah, é outro arqueiro. Filho da mãe. Isso é chato. Ó, joga até flecha dupla. Morreu. Vou usar mais uma poção aqui. Usando poção de tempo em tempo, cara. Ó lá, ele faz um barulho também, esse bicho, quando ele está destransformando. Vou chamar umas duas dele e capota. Foi. Então tem que ter a manha, cara. A minha preocupação mesmo é nos saltos. Que é osso, cara. Tem muita parte com salto complicado. Inimigos que às vezes... Lembra o lance do Ninja Gaiden. Tem inimigos próximos a plataformas de risco. Aí você geralmente leva o dano e cai. Porque... Não sei se deu pra reparar já, mas ele tem um knockback também nesse jogo, tá? Aí você está pertinho ali da... Da beiradinha da plataforma, leva um dano, cai. Então é osso, cara. Tem que ficar de olho aí. Cuidar muito com essa parte. Ó, aqui... Naquela parte anterior, onde a gente enfrentou outro bicho desse aqui. Você viu que tinha um relevo, né? Dava pra ficar na parte mais embaixo e se proteger do bicho. Aqui não, ó. Aqui já... Já é retão. Então você tem que... Dar um jeito de pegar ele. A manha que eu uso aí é tentar me abaixar de tempo em tempo e... Às vezes usar a poção como eu usei ali no final. Porque, como eu falei, ela fica eletrificada e acerta o inimigo. Acertou acho que umas três vezes seguidas ali, né? A busca pela terceira pedra continua. Ó, esse bicho aqui, cara... É porque eu vacilei ali já, mas... Você lança umas magias e... Ele está chegando perto e você... Dá um salto ali pra trás. Tipo assim, ó. Olha lá, esses bichos aqui, cara. Alguns desses bichos... Alguns desses aí de capa... Quando você derrota... Eles deixam esses demônios aí. Tem outros que quando você vence... Ó, aqui vai fazer nove, ó. Tô com sete ali. Beleza. Tem uns que quando você derrota viram as aranhas. Ó, o caminho é aqui pra baixo mesmo. A gente vai continuar aqui. A gente entrou no castelo, né? A busca pela terceira pedra continua. Ó, você fica invulnerável também... Durante o tempo que você está usando a porção, tá? Ó, cara, essa parte aqui, ó... As estátuas sopram fogo três vezes pra você passar. Aqui você tem que acertar... As plataformas e pular rapidamente, ó. Pra poder acertar ali... E ela cair, você... Ô, caramba. Tava esperando que ela ia acertar agora. Soprar fogo agora. Aí toda parte daquela, cara. Acertar as plataformas no ar. No teto. Aqui, ó. Ó lá. Aqui é perigoso, cara. Porque se você bobear, você cai na água ali e morre. Aí, como eu falei, perde os itens tudo. Aqui tem que acertar duas vezes aqui a alavanca. Uma pra aparecer a plataforma... E outra pra ela subir. A gente vai tipo um elevador aí, ó. A busca pela terceira pedra continua. Toda vez que você passa de área... Aí entra numa área nova e ele põe a mensagem, tá? Cara, tem uma paradinha, ó. Não sei se você viu agora. Eu lancei um raio atrás do outro. Tem uma paradinha aí... Que às vezes você... Ó. Quando tá quase caindo, lança magia reta aqui, ó. E aí você já... No que cai, já vai segurando o ar, ó. Porque se você aperta e segura o ar, ele fica lançando magia direto. Então se você, antes de cair, apertar o ar e já for segurando... Ele meio que lança duas magias uma atrás da outra, ó. Isso aqui faz combo nos inimigos, só mata mais rápido. Tipo assim, ó. Entendeu? Ó, isso aqui fica um negócio lá de cima. Droga. Aqui tem que ficar de olho nessas... Ó, esse... Eu nunca sei direito onde é que vai cair essas... Essas bichas aqui que ele lança. Esse bruxo aí, cara, que a gente tá vendo aí... É o dono desse castelo, tá? É o mago do castelo aí. Como falou lá na historinha... Ó lá, vacilei. Era pra ter usado a poção pra depois pegar, ó. Aquele lance que eu falei. Não acumula mais de novo. Tem que lembrar disso. Às vezes eu esqueço. Ah, beleza. Ó, aqui a gente vai pra esse lado aqui, ó. Mais poção. Ó, mais duas, ó. Por isso que eu gastei duas ali. Eu já sabia já. Ó, aqui a gente vira pra baixo. Acertar ali. Pra que que eu fiz isso? Aqui na frente, cara, tinha um portal. Aqui, ó. Bem aqui, tinha um portal que eu não mostrei antes. Que ele não me deixava passar pra prosseguir na fase. Então eu tinha que acertar aquele interruptor. Lá atrás. Pra poder desativar esse portal mágico. Que o bruxo do castelo colocou. E poder... Prosseguir. Aqui foi um segredo, ó. Eu acertei uma pedra aqui na parte de cima. E desceu o diamante. Aquele item que eu peguei ali. É uma mega explosão. É como se fosse a caveira mais forte. A explosão da caveira, só que mais forte. Entendeu? Isso aí é pra momentos mais tensos. Só que é como eu falei, cara. Pegando o que tiver pela frente. E tem que usar com sabedoria. A busca pela terceira pedra continua. O jogo tem muitas passagens secretas. Então, realmente é importante explorar os lugares. Olha, essa bola de espinho aqui só tem que passar no time certo aqui. Ó, essa nossa magia aqui normal, a magia padrão. Acho que eu falei naquele primeiro confronto lá com o... O Valdemort. Mas... Ela não vai até o final da tela. Mas a gente vai pegar outra magia. Que essa sim é mais poderosa. E vai até o final da tela. É um pote com a magia dentro. A gente vai... Encontrar acho que nessa... Nesse castelo ainda. Não sei se nessa parte agora, mas... Possivelmente em outra parte, né? Agora não. Ó, aqui é tipo um puzzlezinho. Se você não manjar, você talvez fique um pouco enganchado aqui. Mas basicamente você tem que acertar essa... Ó, só que eu tava na posição aqui que eu... Pronto, esse portal aqui. É o portal que tava naquela parte que eu tava explicando antes. Que o mago coloca. Basicamente você acerta aquele interruptor duas vezes. Ó, se você acertar aqui, ó. Ó, ele ativa e desativa o daqui. E aquele ali ativa e desativa os dois, ó. Tá vendo? Aí vai ter uma alavanca aqui, cara. Interruptor. Ó, você não deve acertar ele. Porque... Se você acertar, nesse caso, ele vai ativar um portal que tá aqui na frente. O portal já vem desativado. Aí se você acerta o interruptor... Vai ativar. Então nem todos... Ó, o portal, ó. Já se desfazendo aí. Porque eu não apertei o interruptor, né? Então nem todos os interruptores você precisa atingir. Aqui tem que ter cuidado. Deixa eu ir pra ponta aqui. Ele meio que escorrega também, cara. Seu personagem. Em algumas plataformas. Isso complica bastante também. Ó, uma porção de sobra aqui, porque eu já tô com o life cheio ali. Cuidado com as bolas de espinho aqui. Ó, às vezes o pulo dele sai um pouco... É, com o alcance um pouco mais curto. Se você, de repente, está, por exemplo, olhando por um lado, aí vira pro outro e já pula imediatamente, o pulo dele sai mais curto. Então tem que pegar um pouquinho de espaço ali antes de saltar primeiro. Cara, me pegou ainda. Você vai arrancando as partes do bicho, né? Arranca o braço, vai arrancar a cabeça. Ó, esse bicho aqui, ele tem um... É uma das formas do Voldemort aí. Que ele, nessa forma de demônio, ele cria um padrão, onde ele pode lançar essas magias por cima. Por baixo, às vezes só por baixo. Então ele vai alternando. Naquele caso ali era uma pra cima e uma pra baixo. Esta runa permitirá o seu retorno. C, D, J, H, L. Ó, nesse caso não tinha mais história ali pra ser escrita no livro pelo momento, então... A busca pela terceira pedra continua. Essa terceira pedra, cara, ela tá longe, viu? Tá bem longe. O castelo é grandão, cara. É gigante. Tem muitas partes aqui que vão rolar nesse castelo. Ó, aqui ele joga umas armas contra a gente. Você viu ali, né? O feiticeiro ali. Ó lá. Tem uma lança aqui também, cadê a lança? Caramba. É bem ruim de você escapar desses negócios aqui. Já bem que... Os ataques aqui, tudo... Ó, aqui atrás tem uma poção, ó. Tá vendo o brilho ali, ó? Eu vou usar uma pra você pegar ela. Peguei não? Peguei não. Ó, faz o barulhinho enquanto você pega. Agora, ó, esse bicho aqui, cara, é o bruxão lá, dono do castelo, transformado, ó. Eles incorporam aí, eles se transformam nesses bichos. E veja que tem um pequeno delay no lançamento da magia dele, ó. Ele cria o raio. Passa um tempinho, parece que ele vai lançar logo a magia, mas na verdade não vai. Aí você... Você tem que ficar de olho nisso, porque isso aí atrapalha muito, às vezes, cara. Você perde no time do bicho. Ele cria o escudo, passa um tempinho, depois é que ele lança a magia. Aqui você tem que acertar de novo o interruptor. Pra ter que subir. Cuidado na hora de subir essas plataformas também. Porque, às vezes, você tá subindo... E se não botar muito pra frente e você bater ali na ponta da plataforma, ele pode não subir. Tipo, quicar na plataforma ali, meio que... Bater na pontinha, mas não sobe, né? Aí, se você cai dali, morre. Porque ali já é alto, né? Você vê que você sobe com... Com esse... Com essas plataformas aí. Então, se você cair dessas alturas aí, já era. Olha, isso aqui é diferente. Isso aqui tem uma... Uma arma diferente, olha lá. Aqui vai ter uma parada pra gente fazer. Aquele lado ali, ó. Ah, é nessa fase, então, que a gente consegue a magia. Você viu que eu não consegui prosseguir, né? É porque a gente tem que... Ativar um... Um lance aqui. Um interruptor, tá? Ó, eu peguei o pote ali de magia ali atrás, ó. Ó, repara a minha magia agora, ó. Matou mais rápido o inimigo. E agora tá na cor amarela. E vai até o final da tela, ó. Até sumir da tela. Só que ela só dura... É... A fase mesmo que você tá jogando. Eu lembrava que no Mega Drive, posso estar enganado, mas... No Mega Drive, se eu não me engano, era enquanto você tivesse... Tivesse vivo ali. Depois você morria que você perdia a magia. Mas eu acho que... Eu posso estar enganado. É porque já faz tempo que eu não jogo mais... Esse jogo. Aí eu jogava bastante a versão de Mega Drive no cartucho, cara. Que eu tinha. Aí eu... Ainda mangi vários segredos. Dei um pequeno treino aqui. Pra não dizer que não treinei. Até porque, como eu falei, o jogo é difícil, né, cara. Então, um jogo difícil assim... O ideal é treinar. Ó, mais uma magia aqui. Aqui tem uma subida. Pera aí, pra cá, ó. Subida secreta aqui, ó. Pra acessar aqui mais porção. Usar uma pra me recuperar até o suficiente. Tem três aqui, cara. Se eu estivesse precisando. Beleza. E detalhe. Quando você pega um item, automaticamente o seu inventário vai ser... Mudado ali pro item que você pegou. Então, se eu, por exemplo, tô com o item da pirâmide ali selecionado. E acho uma poção na fase. Pega a poção. O... O inventário vai mudar pra poção. Ó, se acerta duas vezes aqui. Ali eu já não vou pegar, porque eu já tenho o máximo, né. Só preparar aqui pra fazer o salto aqui. Ó, aqui tem mais uma... Mais um interruptor. Ó, pra poder ativar isso aqui. E pra subir isso tem que acertar ali. Pronto. Essa área aqui passei. E tem muita área. A castela é realmente bem grande. Muita coisa escondida. A busca pela terceira pedra continua. Aqui é o seguinte. A gente tem dois caminhos. Pode ir pela esquerda ou pela direita. Eu prefiro a direita. Eu acho mais fácil. Ó, aqui a gente ativa aqui pra poder a plataforma descer. E aqui pra ela subir, ó. Aí tem outro interruptor bem aqui. Ó, essa parte aqui, ó. Se eu fosse pular no momento que eu tava ali, cara. Eu nem ia conseguir subir. Ela tava meio atrasada pro salto. Repare que o interruptor dele sumiu, né. Tem uns que você só pode acertar uma vez e aí some. Eita. Ó, ali é o outro lado ali, ó. O caminho que você faria pela esquerda. Tem algumas poções também, as que você encontra por aqui. Acho que não faz muita diferença em questão de itens, não. Só mesmo na questão da dificuldade do caminho. Eu prefiro realmente esse aqui. Acho que tudo te leva a passar a fase. E não te leva a fases diferentes, não. O caminho aqui é sempre... A fase seguinte é sempre uma só. Não tem rotas alternativas, não. Aqui é o seguinte, ó. Pega essa poção. Mais ou menos daqui eu tento pegar aquela magia ali. Mais um pouquinho pra cá. Porque se eu for mais pra frente... Ó. Antes mesmo de encostar, eu encostei ali no canto da tela. A busca pela terceira pedra continua. Mas antes de encostar na tela... Já... Já passa pra essa parte aqui. O jogo já te manda pra cá. Então pra pegar aquela magia ali, você tem que... Não encostar na tela. Um pouquinho antes, você já... É mandado pra essa próxima parte. E se eu conseguir me manter aqui, cara... Essas magias aí vão me salvar muito. Ó. As vidas aí estão começando a juntar bastante. Calma. Ó. Ele repete isso aqui pro padrão, ó. O padrão dele, ó. Pra cima, pra baixo. Aí ele faz um saltinho. Cada bicho tem um padrão. Ó lá. Esse aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, ele só... Só bota pra... Ó. Pra baixo, ó. Aí ele dá um pulo. Ó lá. E é sempre o... O misera lá. Ó. Ó. Agora essa parte aqui, cara. Pera aí. Eita, caramba. Calma. Calma. Posso ter que ser atingido. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não cair lá atrás, cara. Porque a magia dele me joga longe. E se eu... É... Ó. Com o knockback eu posso cair ali embaixo. Se eu tiver cuidado, se eu estiver muito próximo ali, eu posso cair. Beleza. Já já eu recupero o meu life. Ó. Esse itenzinho aqui é o que tava... Atrás da árvore no começo do jogo, que eu falei. É o escudo, ó. Aqui a gente pode pegar esse daqui só na manha daqui de baixo. Normalmente você teria que enfrentar ele lá em cima. Mas aqui embaixo você pega ele também. Só ser esperto aí. Agora a gente vai entrar em outra parte do castelo, cara. Ó essa música aqui, ó. A busca pela terceira pedra continua. Ó essa área. Ó. Ó essa corujinha te dá poção, ó. E tem itens também escondidos nesses lugares aqui. É só ficar de olho. No meio desses itens aí. Livros. Essas coisas aí nesses armários aí. Geralmente eu acho que vão botar a caveira. Pra você... Pegar... Escondido ali no meio das coisas. Tem que acertar aqui pra poder mover aqui. Ó. Já tava com nóvela pra ter usado. Restaurar o resto do life ali. Agora eu vou passar pro lado de lá. Boa. Geralmente eu só tinha engito aqui, cara. Bom. Aí eu vou... Pegar mais uma vida aqui, cara. Ó. Usar aqui. Beleza. Perder só uma parte do cabelo ali em cima, ó. Ai não. Cuidado. Calma. Ó. Virar a bolinha aqui. Aqui da ponta eu pego a vida, ó. Com o zigue-zague ali. Direcional pra frente. Aqui eu tenho que cair. Não dá pra voltar por ali. Ó. Já é o mago de novo, ó. Se transformando no bicho. Ó. Você vê o delay, cara. Dá pra perceber o delay, ó. Da magia do bicho. Ele faz o escudo. Faz a pose. Depois de um tempinho ali é que ele lança a magia. Isso aí que às vezes me atrapalha. Mesmo sabendo que tem um delay. Eu não tenho o time certinho na cabeça. A das vezes me atrapalha. Beleza. Ó lá o pote de magia, ó. A gente vem por aqui, ó. Virando bolinha. Ó. Esse item aqui é o checkpoint da fase. Se morrer, volta daqui. Onde você encontrou esse item. Ó lá o pote. Ó. A gente vai por aqui. Ó lá as armadilhas dele aí, ó. Pilo da mãe. Calma. Ó lá. Aqui tem que ficar de olho, ó. É... O fogo... Ele pega no meio... Depois direita e depois esquerda, ó. Meio, direita e esquerda. Essa música lembra muito Castilevânia, né, cara? Só no órgão. Ó lá. Um portal. Selou ali pra você não voltar. Aqui pra ativar a plataforma. Derrubar esse bicho aqui. Ó. Mais um escudo. Ó. E mais uma pedra. Terceira pedra já, hein. Metade já foi. Ela sempre vem, ou quase sempre, né, vem dentro desse negocinho que você acerta uma magia. Aí você pega, destrói o potinho ali que tá protegendo ela, pra poder pegar. Aquela da caverna não tinha, por exemplo, né? Por isso que nem sempre. Aquela lá tá só flutuando mesmo. Aqui, cara. Ó. Já tá ativado ali. Mais uma magia daquelas, ó. Ó, aqui já tem uma área secreta ali, ó. Dá pra ver. Ó lá. Ó, a corujinha, né? Mais uma caveira. Ó, tô com três. Tá ótimo. Agora aqui, pra gente subir, tem que acertar ali, ó. Ver se eu consigo pegar daqui. É melhor só descer. Acertar, pra gente subir e esperar ele descer. Melhor. Mais prático. Os itens também tem uma certa ordem no inventário. Deixa eu ver. Do lado de lá, se tem alguma coisa? Ah, essa é a corujinha. Ah, mais poção aqui, ó. Ó, esperar é de subir. Não adianta ter muita pressa, cara, nessas partes com elevadores. Às vezes você quer aproveitar o salto ali, se você bater ali e não subir, cara. Se você torça pra, pelo menos, cair no elevador. Se você cair lá embaixo, já era. Ó, esse monstro aqui é muito rapidão. Porque eu tô com a pote amarela aqui, né? A magia amarela. Beleza. Ó lá, mais uma tela daquelas. Dessa vez com as três pedras aí. Lutuando. Ó lá. Mais um password. Esta runa permitirá o seu retorno. BR-SHT. Ó, tem história. Vá mais a fundo, no castelo das trevas. Pois uma outra pedra ainda permanece. O mal destruirá o mal. E no topo do castelo, a quarta pedra será encontrada. Ó, então, ali trouxe uma mensagem interessante, ó. E assim começa a busca pela quarta pedra. Aqui, mais uma música no órgão. A frase ali, interessante, cara. É quando disse ali, O mal destruirá o mal. Como assim, cara? É porque... Não tem o dono desse castelo, cara? O mago. Sabe o mago lá que tava me atacando de tempo em tempo? Caramba, essa parte aqui é chata. Deixa eu ver se eu preparo aqui uma... Uma magia pra acertar o bicho. O dono do castelo, cara, Ele vai ter um confronto aí com o... O baldomon, tá? Pela... Pela quarta pedra. A gente também vai se envolver nessa. Pra tentar pegar a quarta pedra. Vai ser bem louco, cara. Vocês vão ver aí. O ruim pra esse bicho aqui, Ele tem um padrão bem estranho. Às vezes ele vem pra cima de uma vez, Às vezes ele sopra fogo. Beleza, passei. São três bichos pra destruir. A busca pela quarta pedra continua. Ó, tá aí ele aí, o mago lá que eu falei. O dono do castelo, ó. Daqui a algumas fadas, Ele vai ter um confronto aí com o... O Voldemort misera lá, o... O bruxo misera. E aí, cara, eles vão brigar pela quarta pedra. Espera, tem um... Tem uma parada aqui, mas... Tem um bicho ali guardando a entrada. Vou ter que vir por cima aqui, ó. Mais uma poção aqui. Ó, veja que até o padrão da parede é diferente, né? Ó, beleza. Eu fico aqui no canto. Fico na esfera nele, ó. Ó, peguei uma vida até, ó. Veja que mudou lá pro... Pro item da vida, ó. Porque eu achei uma vida aqui. Uma vida escondida. Tô com nove. Se precisar, Eu posso usar a vida pra restaurar todo o life. Pra depois pegar mais, Porque já tá em nove. Não acumula mais de nove em item nenhum. Então se tiver quase morrendo, Eu já posso usar o item da vida. Pra recuperar toda a minha vida, entendeu? Se eu achar uma vida ali, por exemplo, Eu posso fazer isso. E aí já guardo as porções Pra outras horas. Caramba, esse bicho também é bem chatinho. Porque esse daqui, ele arremessa coisas em você, ó. Ó, outra ali. Do jeito que ele te acerta, é mais ou menos só o timezinho pra ele te pegar. O que você levanta é o tempo certinho que ele prepara pra acertar outra magia. Ó aqui ó, é caveira escondida aqui, ó. O lance que eu falei lá, ó. Dos itens no meio dos outros aí. Eu vou usar aqui a vida pra você ver, ó. É como se eu pegasse uma pedra única, ó. Enche toda o life dele ali, ó. Toda a força vital ali. Cadê o bicho? Esse bicho é chato. Se você usar a caveira, mata ele com uma só. Deixa eu mostrar aqui também. Porque ele é mais durão do que os outros. A caveira elimina logo. Ó, não sei se deu pra reparar também, mas no que eu acertei aquele bicho... Voou um resto dele que caiu lá embaixo e gerou outro bicho. Às vezes eles se multiplicam. Então, é por isso que às vezes aparece um do lado do outro. Esse bicho verde aí que sai do chão aí. Vai ter um desses aqui que vai se transformar em aranha. Uns três aranhas. Acho que esse aqui, ó. Ó lá. Viram as aranhas. Dá pra destruir as aranhas. Só que é bem ruim, porque elas são pequenas. Subiram a escada e acho que já sumiram já. Tá ali elas ali já. Ô, misera ligeira, né? Ó, acertei ali, ó. Como é que tá de posição aqui? Usar uma. Usar mais uma. Deve ter lá em cima mais. Mas tamo... Tamo bem, cara. Tamo bem de item. Ó, essa plataforma, ela já não desce... Até mais embaixo. Lá de lá não tem nada. Caminha pra cá mesmo. Descer aqui. Beleza, peguei mais poderes. Agora eu vou subir, cara. Então, minha principal é aqui. Subindo aqui, ó. Só que antes... Ó, eu ia esquecendo desse detalhe aqui, ó. Ali em cima. Tá vendo o diamante ali, ó? Ó, sempre tem essa... Essa pedrinha diferente. Acerte ela. Duas magias derruba. Aí você... Faz ela virar um diamante pra você subir, cara, ó. Mais um poder e mais uma vida. Ó lá. Aí cuidado, só pra não cair de muito alto. Mas se cair esse dali também, ainda não morria, não. Um pouco mais alto, morre. Calma. Pera aí. Bora lá. Agora aqui, cara. Tá se aproximando a batalha lá, que eu falei. Mais uma porção. Ó, como eu falei também o lance do item lá, ó. Já muda automaticamente o item que eu acabo de pegar. O que é bom, porque geralmente a gente pega porções mesmo. E aí, o que eu mais uso é a poção, né? Tem que estar... Geralmente é ideal estar com ela selecionada, porque você está usando de tempo em tempo pra se recuperar, né? Contra os inimigos. Vai ter uma parte aqui com as esferas também. Não sei se é agora. Pula! Acho que é daqui a pouco. Olha lá. Ó, o caminho acho que é pra cá mesmo. É. Do lado de lá não tinha nada também. Então as partes que eles botam às vezes uma porção, do lado de lá, né? Nesse caso não tinha nada mesmo. Ó, e essas esferas, é a parte que eu falei. As esferas, elas seguem a gente. A raiva vai aparecer por aqui, quer ver? Ó lá, ó. Então o ideal é derrotar ela. Pera aí. Ó, acertei ela com a Orpita, você viu? A Orpita ficou eletrificada e pegou ela. Aqui não é um lugar muito bom pra pegar ela, cara, porque... Ó lá. Deixa eu descer aqui. Que chata do caramba. Ela vai ficar enchendo o saco. Se ela me derrubar lá de cima... Da... Do... Do elevador... Posso morrer. Então... Então é bom destruir ela logo aqui... Aqui embaixo mesmo. Ó, nesse caso agora o caminho é pra lá. Vou dar um salto aqui. Que fica mais ou menos... Onde está esse... Alinhado com essa coluna. Espera aí. Um pouquinho pra cá. Mais ou menos alinhado com a coluna pra poder não se atingir pelo fogo ali. Beleza. Acho que tem mais uma parte. Pra poder depois ser o... Combate. Se eu não me engano agora é a parte complicada. Que eu tava... Que eu tô com medo aqui que é a parte que vê um fogo subindo e você subir nas escadas. Esta runa permitirá o seu retorno. H-B-L-S-T Não, ainda não. A busca pela quarta pedra continua. Eu sei pela música. Quando chegar a parte eu vou saber pela música. Ó lá. Essa esfera aqui eu já detonei só com a Orphi ali enquanto eu fiz a magia. Pra usar a poção. Essas... Essas... Esferas... É... Cinza. Prateadas aí. Elas lançam raio e fogo na gente. Só que elas são mais fáceis de destruir. Porque pra elas te acertarem elas tem que ficar meio alinhada com você. Acima de você ou na sua diagonal. Aí você lança a magia e pega ela. Geralmente elas são mais fáceis. Ó. Ela ia ficar ali na diagonal comigo pra me lançar uma magia. Um raio. Então dá pra você meio que pegar um padrãozinho. Essas azuis são as mais chatas porque elas ficam toda hora se mexendo. Mas pelo visto acho que elas tem um padrão de movimento também. Ó. Geralmente botar a esfera pra baixo também pode ser uma boa de pegar ela. Ó. A esfera se alinhando comigo ali na diagonal. Ó. As vezes ela vem pra cima. As vezes ela vem reto ó. Não sei se tem realmente um padrão. Pera aí. É bem chato as vezes. Calma. Pera aí. Ô. Esferinha. Facilite meu filho. Aê. Boa. Eu já queria derrotar todas pra poder prosseguir. Ó. A cinza ela se movimenta de uma forma mais previsível. Tá vendo? A azul parece bem mais aleatória. Agora eu vou usar aqui uma vida. Ó. Pra poder pegar essa daqui. Ó. Um escudo aqui embaixo. Mais uma vida cara. Só que aqui vai ficar... Vida extra aí. Se eu não me engano é agora a parte que eu tava falando. É. A busca pela quarta pedra continua. Agora aqui cara. É o seguinte ó. Se eu pensar aquela vida ali que eu já tô com o máximo. Usa a caveira tá. Porque aqui sai três fantasmas de uma vez nessas partes aí. Então. Se não usar a caveira. Você tem que enfrentar as três. E tem um fogo subindo embaixo. Então pra morrer aqui cara. É muito fácil. Geralmente eu morria muito aqui cara. Até descobrir essa manha da caveira. Eu não sabia que matava os três fantasmas de uma vez só. Você mata com só um só. Peraí. Pega o timing. Ó. A lava. O fogo ó. Tá vendo ó. Então se você encostar ali no comecinho do fogo. Você já morre cara. A busca pela quarta pedra. Continua. Agora é a batalha que eu tava falando. Entre o mago do castelo. E o Voldemort. Ó lá. A pedra vermelha ali voando ó. Estão brigando pela pedra ó. Adivinha o que que vai ganhar ó. Ó lá. Cara do castelo. Já era. A manha aqui cara. Seguinte. Você tem um botão pra pular. E tem um botão pra lançar a magia. A magia no botão A. Mesmo botão que você lança a magia normal. Com o seu personagem. Então. Cara. Fica só assim. A manha pra essa parte. É só ficar. Só na magia. Antes de você morrer. Você vai garantido. Vai pegar ele. É só ficar apertando aqui o botão. E você já ó. Antes de eu morrer. Detonei o Voldemort. Aí ele vaza né. E você pega a pedra. E você vai agora. Pro portal. Agora a gente vai pra outra era. Então é só atirar nele sem parar cara. Fica atirando direto. Se for fazer o negócio de ficar pulando. Atirando raio. Pra tentar desviar dos raios dele. Pra atacar de volta. É. É. Chance de você morrer. Então é assim. Você faz um. Um rush mesmo aí. De ataque pra cima dele. E um ferreiro. Esta runa permitirá o seu retorno. THK. TH. Olha. Tem mais história. Agora. Entre no reino do condenado. É a sabedoria. E não a força. Que derrotará. Esses espíritos. Faça caminho por dentro dos mausoléus. Pois a quinta pedra. Chaz com espíritos. Debaixo do solo sagrado. Cara. Essa quinta pedra também vai ser o urso. E assim começa a busca. Pela quinta pedra. O bom é que eu cheguei aqui com os itens. Vai tomar cuidado pra não morrer também. Porque essa fase também. Essa era aqui. Esses cenários principalmente. Tem muito buraco. Essas caveiras. Pra começar. Você já vê que elas são bem chatas. Porque você tem que pegar o time. Pra acertar ela. Quando ela não tá se defendendo. Ó. Aqui começa também o perigo. Porque se cair ali embaixo. Cara. Já era. E as caveiras. Às vezes vêm pra cima. O ideal é você ficar mais ou menos colado com elas. E daí você pega e lança a magia. Que às vezes é o tempo que ela tá colado de você. Ela vai querer te atacar. Ela vai querer se aproximar de você com um saltão. E aí se você. Se ela te acerta com o salto. Já sabe. Você é pego. Com o salto dela. Leva o knockback. E pode cair no buraco. Ó. Tinha um corvo ali. Cara. Essa parte aqui é chata. Porque tem muito esses bichos. Ó. Às vezes ele recua. Ó. Mas ele leva. Três magias ali. Você já pega ele. Ó. Com os abutas e réia. Os abutas são chatíssimos. É tipo. Os corvos do Ninja Gaiden. Eles geralmente estão numa parte estratégica. Aqui não. Mas nas próximas partes. Já pensando em te derrubar no buraco. Ó. Que morcego. Ó. Tem alguns segredos aí também. Tipo. Essa área aqui. Ó. Ó. O abuto ali. Ele vem baixinho, cara. Pra te ferrar. É só uma coisa aqui. De trás desse negócio aqui. Não sei não. Às vezes tem. Vê. Ó lá, cara. Ele vem mais baixo. Vem baixo. Aquela manha que eu falei de você lançar a magia quase tocando o chão. É muito eficaz aqui. Eu tô tentando fazer isso de tempo em tempo. Porque às vezes falha. Agora é o seguinte. Agora essa parte aqui, cara. Ó. Calma. Perigo não é nem isso aqui, cara. São os abutres. Porque os abutres podem aparecer... Ó. Ó a pose do bicho ali, ó. Aqui ele invocou pra me cercar com as duas caveiras. Ó. Essa aqui dá poção. Boa. Ó o abutre, ó. Espera ele vir mais baixo pra poder pegar ele. Pra depois você lançar a magia quando ele estiver descendo. Ó. Esse aqui dá pra pegar daqui, ó. Se puder, aproveita. Ó. Ele vem baixinho. Pega ele. De outra forma, cara. É uma luta pegar esse monte de bicho aqui de uma vez. Eles começam a se juntar assim. Aí quando pega um monte é difícil, cara. Você começa a apanhar muito. A busca pela quinta pedra continua. Essa parte aqui... Se eu não me engano, ela é razoavelmente curta. Um trechinho aqui, mas tem um... Deixa eu ver. Tem uma caveira aqui. Tá no seco também. Calma. Esse bicho aí fica aparecendo. Vai ter que cair mesmo. Três vistas. Segundo agora. Terceiro. Depois que você mata um, ele vai aparecendo em sequência, né? Rapidão. Ó. Os morcegos desgramam aqui, cara. Eu vou usar uma vida aqui. Pra recuperar o life inteiro. Porque bem ali vai ter outra, se eu não me engano. Aqui ou é daqui a pouco? Acho que é aqui mesmo. É não. É daqui a pouco. Ó. Mas tem bastante poção. Tá vendo? Beleza. As gotas. Cuidado. Ó. A parte aqui a seguir... É uma mina infinita de fantasmas. Mas se você for matando aqui, não acaba nunca. O segredo é acertar essa pedra que tá em cima dele. Aqui, ó. Pra poder tampar ali o lugar de onde ele sai. Ó. Essa parte aqui... Tem que enfrentar três caveiras, só pra poder prosseguir, ó. Foi uma. Ó. Tentar se aproximar dela. Às vezes causa pelo menos dois danos ali, ó. Um. Dois. Aí ela se defende. Se aproxima um pouquinho. Ou às vezes dá um tempinho sem atacar. Aí ela... Baixa a guarda e você pega ela. Beleza? Passei rolando ali. A busca pela quinta pedra continua. Ó. Outra magia ali no alto. Aqui atrás acho que não tem nada escondido. Mas geralmente ele bota algumas coisas escondidas assim. Nessas áreas assim. Ó. Essa fase aqui é terrível. É a fase que eu falei que tem muito... Muita parte com buraco e os abutus esperando do outro lado. E antes de pular precipitado. Você praticamente... Já morre. Porque é muito alta a chance de você morrer nessas horas. E já faz nessa intenção. Aquela mão ali também, ó. Ela volta. Ou não é o seu abutre. Cachorre nos abutres. Nessas partes de transição com água. Olha lá. Se matar o abutre, beleza. A não ser que venha outro. Mas... Se você matou... Beleza. Ó. Só que às vezes... Olha aí, ó. Vem atrás também. Tá vendo? Ali eu vou pegar dessa forma aqui, ó. Pronto. Acerta a mão e avança. Pronto. Eu já tinha matado o abutre daquela parte. Eu já tava seguro nesse sentido. Ó, mas tem muitos, cara. Olha lá. Ó, o da... Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Então não pode... Tem que lembrar que não pode pular... Precipitado, ó. E tem que olhar pra trás, que é... Geralmente tem um atrás também. Olha lá. O abutre da outra parte errei pra cá, ó. Cara, é terrível essas partes. Eu acho que eu vou usar um escudo. Pra ver se eu consigo me proteger deles. Na hora de pular, caso eu... Ter algum vacilo. Ó. Ou vinha esses de trás, ou alguma coisa assim. Só que o escudo também acaba rápido, ó. São basicamente duas piramidezinhas, mas... Elas vão se... Desgastando. Conforme os inimigos vão encostando nelas. Aqui não tem nada. Aparentemente. Ou se for aqui no meio do... 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 Do caminho aqui. Ó, acertei uma aranha que tinha ali. Aqui tem uma parte que você desce. Não é aqui não ainda, eu acho. É outra parte, parecida com essa. Você desce e pega uma vida. E corta uma parte da fase. Aqui eu vou chamar a combining daqui. Olha outra aranha ali. Como é que eu tô de poção? Tem nove já, ó. Vou usar duas aqui. acho que é nessa parte que a gente cai aqui pra pegar uma vida abutri, a dama e também acertou, calma a aranha olha o bicho ali, ele aparece e some, tem outro por aqui calma vou secatar no final mais um trechinho aqui ó, mais um daqueles poderes boa tô com oito desses poderes aqui, caramba calma, essa parte aqui é perigosa boa beleza, cara a busca pela quinta pedra continua agora essa parte, ela também é osso, por causa dos buracos calma eu não vou nem pegar aquele dali eu posso até pegar na verdade ó, ainda bem que o morcego ele não causa não causa knockback, cara quando você pula acho que nem no chão ele causa knockback essa parte aqui do mega drive eu batia muito cabeça porque foi quando eu descobri como é que usa os itens porque você é obrigado a usar o item pra poder prosseguir, nas outras partes não eu não precisava saber usar o item aí no mega drive foi aqui que eu descobri como é que usa o item essa pedra aqui é bem estranha deixa eu usar outro negócio aqui não tem nada não ah tá, é o piso, cara é um negócio que desce ali a gente tá com o piso ali é a paredona que desce eles vão fechando a fase gastei um negócio à toa, mas não tem problema não depois eles dão mais esses bastõezinhos do terremoto eles costumam ficar brotando é porque eu não mostrei mas se eu ficar esperando depois que eu pego um no mesmo lugar onde ele aparece ele brota de novo eu posso ficar pegando vários próxima vez que eu encontrar eu vou mostrar isso aí você pega um aí espera um pouquinho aí vai brotar outro no mesmo lugar aí eu acho que fica infinitamente acho que até acumular os novos mesmo aqui tem uma caveirona olha lá espera aí beleza 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 cara esta runa permitirá o seu retorno a sua rede agora DCTFF ó não tem história a busca pela quinta pedra continua a busca aqui também é brabo meu irmão quinta pedra aqui está está osso olha lá olha lá o lance que eu falei acertei quase que duas vezes seguidas ali rapidão nele a primeira magia no ar quase caindo olha lá estou com nove agora e a segunda magia quando você cai ó o bicho que te dropa aqui o diamante para prosseguir aí essa parte aqui é osso vou ter que botar aqui as poçãozinha aqui olha lá a horta ainda pegou o bicho ainda a bultra e miséria ó geralmente quando você chega mais perto ele baixa a guarda cara fica de olho nesses time dos bichos me pegou ainda calma ó tem segredo do outro lado ali ó droga o bicho agarra a gente peraí cara eu estou com nove vidas não estou? estou vou usar um aqui que é peixe tudo já guarda a poção tem que ser estratégico ó a poção já está com seis está com seis ali ó vai ter mais pra cá ó o bicho ele tem sempre os caminhos secretos agora essa parte aqui cara subindo aqui o cemitério vai ter uns bichos diferentes que a gente enfrentar ó o Valdemort nos espiando ali na forma de a boca olha o bicho ainda pegou ainda ó ali na frente ali ó ó lá a gente vai enfrentar esse bicho depois aí vem uma caveira montada nele um esqueleto montado ali só os cavaleiros zumbi caramba ficar de olho sempre no life cara pra não morrer de bobeira aqui com os itens na mão aqui tem um checkpoint aqui ó ele escondido no meio da grade ali agora ó a ideia é pegar ele com a órbita no que ele vier ó a lança órbita que aí você pega ele ele vem com uma bola ali de espinho e o que ele passa por cima de você na montaria ele quer acertar a sua cabeça ó ele não é muito difícil não é só esperar o time ali pra acertar com a órbita beleza ó ó mais segredo ó esse poder aqui cara vou até usar aqui pra mostrar pra vocês ó é uma explosão ó mais forte cara agora eu tenho que subir segurando pra cima pra poder pegar o altitude o máximo possível ali de altitude ficar aqui no canto que é melhor ó ó espera pega de ida e volta ó pelo movimento zigue-zague ó amanhã perfeito pra pegar ele cara se quiser pode usar as caveiras pode usar as mega explosões isso é bem se precisar pra combater melhor ele aí ó o valdemor tava ali espiando de novo tá vendo sempre tem um abutrizinho a ele é tanto que você reparar o abutri nunca morre ele leva um dano e vaza a busca pela quinta pedra continua aqui cara mas cuidado aqui essa parte aqui eu não lembro exatamente o que é porque o caminho é ali pela direita eita ou então a fase tem mais de um caminho já me arrependi de estar vindo por aqui já por baixo era mais fácil dois fogos dois fogos são três três um um só um desse aqui da direita um dois três ó esse aqui é mais estreito só um ó e tinha mais caminho lá pra cima agora como é que chega lá essa parte eu não sei possivelmente alguma parede falsa talvez até aqui ó tinha coisa lá em cima a busca pela quinta pedra continua cara cara se eu não me engano essa parte é onde a gente vai encontrar a pedra já só que pra pegar ela ó vou puxar abrir a tumba ali aí tem uma parte que a gente vai precisar ser bem rápido viu espero não errar calma eita caramba achei que ia cair que ali sou muito da ponta escorrega ah mas é o caminho mesmo é porque tem um desses negócios aqui que você cai e morre aqui é caminho então se cair mais um pouco mais alto que aquilo ali morre na água tem um bicho ó aqui tem um segredo ó esse bastãozinho o lance do bastãozinho que eu falei ó esperar um pouquinho aqui pra mostrar ó ela tem até usado a vida ali pra recuperar o life ó o bastãozinho vai ressurgir ó ou é quando eu saio da tela deixa eu ver ou nesse caso não ressurge ah tá aí ó pronto não é ele sempre ressurge na verdade ó lá de novo ó aí você pode ficar pegando entendeu bora lá tem um bicho na água aqui você fica tenso nessas partes esses pulos essas coisas eu não sei tem umas partes que tem caminho embaixo mas na dúvida cara não vou arriscar não e geralmente aqui pinta duas gotas aí você pode passar é aqui cara a parte tem que ser rápida é aqui vamos lá calma é porque a água vai subindo ali embaixo é tipo a parte do fogo tem um segredo atrás daquele negócio ali mas acho que não vou me arriscar não acho que é um uma magia uma caveira atrás daquele bicho que cuspia fogo ali pegamos a quinta pedra você vê que ela fica escondida né caramba quase que eu caio acho que caí se morria acho que encostar na pedra mesmo pra poder evitar e continuar beleza ó se você vem aqui sem a pedra o portal vai ficar fechado até você encontrar a pedra aí é que ele se abre pra você poder passar entendeu bora lá esta runa permitirá o seu retorno BSTJK ó tem mais história seja forte pois neste reino montanhoso jaz a pedra final e diante dela jaz o terror de espíritos malignos e criaturas inexplicáveis indescritíveis para as quais tu não tens preparo neste mundo mortal e assim começa a busca pela pedra final cara agora a luta pra pegar essa pedra final você não tem noção mas vamos lá é bastante caminho e muita armadilha cara com muito inimigo complicado então vai ser osso vamos tentar o nosso melhor aí pra se segurar né ó isso aqui são espécies de interruptores ó ó esse barulho indica pra que forma ela fica ó aí uma hora ele se você acertar o interruptor uma hora ele mira pra um lado outra hora mira pro outro outra hora mira pros dois alternando aí você vai gerenciando aí devagarinho calma eita eita vela da mãe se encostar nele você ainda leva pancada calma deixa ele sumir pra não ter o risco encostar nele cair lá embaixo e morrer tem muito dessas partes que esses caras querem te cercar também eita aqui eu vou passar logo direto aproveitar aqui o segundinho de vulnerabilidade ó lá cara foi derrubando a gente na faquinha filho da mãe calma bicho cabulosão aqui o bom é você usar a poção aquela mãe que eu usei antes lá no jardim lembra? detalhe essas criaturas foram transportadas cara desse lugar né que é onde ela lugar em que elas pertencem foram transportadas pro jardim através do daqui direto pro jardim através do valdemor fez o portal pra levar elas invocou os bichos e colocou lá no jardim ó sempre tem esses pedaços que o bicho quer vai quebrando a ponte ó tá alternando ó ai calma aqui tem pouco espaço não posso cair ali calma usa poção que na poção ele ele se ferra no meio do processo que a órbita pega ele né aqui cara eu não sei se dá pra cair é que tem umas partes que eu fico com medo eita oxi ah não cara aí o jogo roubou cara não dava pra ter morrido dali não viu não dava pra ter morrido você viu que a altura era baixa cara ah não não vai começar não o jogo desgraça tirou meus itens cara ó só tenho as vidas e a poção que eu peguei agora ali atrás cara o jogo roubou cara você viu que tinha a ponte pra cair em cima e tinha tinha um lugar pra você ficar ali cara na queda pô jogo roubou aí você vê aí já quebrou minhas pernas já cara tanto de magia que eu tinha que perdia ali e eu usar pra tentar pegar o chefão agora eu vou tentar se virar com o que eles derem só que pra se virar com o que eles dão é complicado você vai pegando só o que tiver daqui pra frente dá mais pra voltar né cara pô cara eu nem sei se caindo dali morre cara eu vou experimentar se brincar nem morria assim como também não dá pra morrer com aquela queda cara mas tudo bem o jogo resolveu me ferrar aqui ó porque tem uns caminhos pra cima e pra baixo assim como lá também tinha até subir aqui sem querer aqui eu fui por cima beleza aqui eu vou ignorar o bicho cara porque aqui dava pra cair ó ó caí de uma altura maior do que aquela de antes se não morria ali bugou cara bugou não sei como ali que raio que aconteceu ó e era melhor por baixo mesmo mas eu vou ver ó tinha uma KV ó aqui que é buraco cara eu caí aqui não foi não foi outra parte foi um pouco mais na frente ali dava pra ver claramente que era buraco eita calma ah foi nessa parte aqui ó oxi o bicho geralmente leva dois raios pra morrer ela levou três só uma poção cara ó a miséria que fica que você fica depois que você morre é aquilo que eu falei igual jogo de nave cara morreu ferra tudo ó eu caí aqui cara ó ó a altura cara ó sacanagem cara ó e dava pra cair eu acho dava dava pra cair ali cara caramba é tanto bicho ó e já era pertinho do final cara tá bom vai só que vai ser osso cara porque eu já tinha feito umas tentativas antes e morria antes chegar com menos itens ainda e percebia quão difícil era passar isso aqui com poucos itens diferente se tivesse aquele monte de poção lá escudo poder né cara sem comparação né isso aqui os olhos vão de um lado pra outro você tem que ser rápido depois que ele para de lançar o raio pra você avançar você acerta uma pro bicho vazar eita o leica tá se acabando ali de novo vou botar aqui a vida cara que é melhor poção tá pouco geralmente eu fico confuso nesses caminhos nessas fases porque são muitos caminhos de subida e descida como vai dar pra reparar aí e é aquele tipo de coisa que se você se perde e tem umas partes que tem uns uns bichos uns acho que é aqui já aqueles mosquitos ó isso aqui ó ó lá são chatos cara causando dano constante em você parece que nessas horas contra eles você não tem nem invencibilidade em vulnerabilidade daquele tempinho pra se recuperar parece que não tem a impressão que dá pelo menos posso estar enganado também mas dá impressão porque eles te acertam direto cara aqui eu não sei se tem alguma coisa de valor acho que eu não vou nem lá não tem um bicho ali visouro ali tentar evitar os riscos que eu puder aqui aqui tem que acertar aqui ou esperar o bicho derrubar ali pode passar filho da mãe olha isso cara eu voei do outro lado vou no outro país tá louco ó aqui tem um escudo ó agora ele te derrubou ali se você acertar o pulo ali acho que dá pra passar por ali também viu subindo ali dando um saltinho só na medida certinha você consegue alcançar a parte de cima cara eu vou avançar causando a magia a magia é boa também porque pega os bichos cara pega os aqui acho que é a parte final aqui peraí tá esse maluco logo eita caramba eu meio que uma bugada o certo era a tela ir mais pra lá é porque o bicho ali fez eu voltar a fase aqui a gente mata esse bicho pra poder prosseguir eu não sei se eu cair nela embaixo eu vou morrer vai considerar como se fosse buraco então na dúvida deixa eu tomar cuidado pra não ser atingida aqui aí ó boa aí volta a fase normal ó segui pra caverna só que não é a última caverna a busca pela pedra final continua e essa fase também é complicada todas elas daqui pra frente nesse último portal elas são complicadas aqui na calma na manha senão a gente se ferra ó ali só botar aqui pra pegar aqui pra cima aqui você consegue pegar chato esse fellow da mãe lançando as faquinhas pronto só uma poção aqui eu acho que ali embaixo não sei se era buraco mesmo eu acho que tinha caminho ó aqui a gente usa o terremoto que a gente pegou ali atrás pegar um segredo aqui esses olhos aí são danados pra aparecer meio que de repente pô demora pra pegar o item no chão da mãe que é zigue-zague pra frente ai quase Um pouco mais alto a gente morre, cara Vou usar uma vida aqui Será que tem uma aqui na frente Mesmo que não esteja no máximo ali, né Mas estou com bastante vida Para aproveitar Para recuperar as poções aqui Estamos até pertinho de zerar já Só que as fases Elas são um pouco longas E aí se você morre, cara Voltar tudo de novo é complicado Sem os itens Cada vez mais difícil, né, conforme você vai morrendo A tendência naturalmente É você pegar menos itens para levar para o chefão Logicamente Então é uma parada Meio complicada Aqui tinha outro segredo, ó Eu acho que eu pulei um Um negócio ali atrás É até bom ter pego o segredo aqui, cara Ai, calma Aqui atrás, ó Ali, ó Checkpoint e o cajado Deu da mãe Calma Pronto Pode usar aqui Tem que matar aquele bicho primeiro De preferência O bicho caiu Oxe Tem uns que você acha que morre com duas pancadas Que são mais durão Ai Deve ser que ia morrer Ó, outra vida Quantas vidas eu tenho? Acho que eu vou só pegar e beleza Ó, tem uma poção aqui Caveira aqui A gente está escondendo bastante coisa nesse parque de cima, tá vendo? Bora lá Daqui a pouco vai ter tipo um... Acho que é agora, ó Um terremoto O Valdemor, miserável, vai causar um terremoto aqui E os morcegos são carniceiros Olha lá O ideal é avançar logo Essa parte aqui É complicada Vamos cair no buraco ali Precisa uma poção Ó, parou Terremoto Só num trechinho ali Só pra Tentar te ferrar Cair no buraco ali No aperreio, né? Isso pode acabar caindo Agora se eu não me engano, cara É a penúltima Antepenúltima fase Esta runa Permitirá o seu retorno Ó, LH BHL É, não tem mais história Vai explicar o que a gente vai explicar A busca pela pedra final Continua Eu sei que a última fase É num cenário desse aqui Essa aqui acho que é a antepenúltima mesmo Porque aí tem mais uma caverna Ó lá Esses bichos aqui São mais perigosos ainda Vou usar uma vida E botar um escudo aqui Filho da mãe Caramba Me abaixei na hora certa ali Pra escapar do ataque Sem querer Ó, outro bastão Só que aqui Nessa fase Eu não sei de nenhum segredo Usando o bastão O terremoto ali Eu acho que eles dão Pra você guardar Pra fase seguinte Que é a da caverna Ó lá Fica só arrancando o life Cara Esse bicho é desgraçado Tomar muito cuidado É que é a fonte deles Ainda bem que eles não causam Knockback Pelo menos isso Eita Esse olho aqui é bem seguidor O olho em si não causa dano O que causa dano É só o raio dele Se você encostar nele A hitbox dele Do próprio olho é nula O que acerta é o raio Ó, usei a magia ali Parece que eu me saia do Do besouro ali Vem mais Ali do outro lado Poção Ah, desgraça Vem me seguindo, cara Lá de baixo Continue Ah, não Calma Usar a poção Pra passar Vulnerável Pelo bicho Estrategicamente Aquele lance que eu falei Aproveitar a invencibilidade Da poção Esse aqui É, esse aqui Ele me segue Tem uns que fazem Um padrão de um lado A outro E outros que esperam você Ficar em cima de você Pra poder Lançar o O raio Essa parte aqui Que é a parte chata Tem que ter paciência Se cair lá embaixo Morre Ai, não Calma, calma Eu vou usar aqui Não tava dando pra mudar De item aqui não Na hora da perreio E o bicho fica causando Dano em cima Direto Então Tinha que dar um jeito De encher meu life Olha aí Que bicho chato Cara Fica em cima Cara Se eu for ver ali O rosto do personagem É como eu falei Não dá descanso não Você fica levando dano Um atrás do outro Cara Normalmente você leva Um dano Ele pisca Aí quando termina de piscar Você leva outro dano Com esses bichos aí não Vou levar a caveira aqui Ó, peguei a magia mais forte Olha lá Ah, não Calma Geralmente eles descem É tipo os abutres Só que Ó lá Calma Ó, pelo menos assim Uma magia só mata o bicho Acho que aqui é pra subir Cara É tipo um labirinto Cara É umas partes que Te enganam Ó, a magia vai até o outro lado Também Então Aqui eu já não lembro Se pode cair daqui Se morre Se é muito alto Eu acho que não pode cair não Quer ver? Ó lá Ó a altura Morria Tá vendo? Às vezes tem que ter Se cuidado também Aí vê que esses bichos Eles dão um Poder em você E vazam Não ficam ali Pra ficar enchendo o saco Ai Esqueci dessa parte Cara Esqueci dessa parte Que tinha um desgraçado Do outro lado esperando Cara Voltei do checkpoint Ó Mas aí perdi os itens De novo É chato Querendo ou não Você se frustra Com essas partes finais Aqui Se você morre Depois você morre a primeira vez É só morrer a primeira vez Pra perder os itens Eu esqueci dessa parte Não cair Não cair nos abutreos da outra fase Lá atrás Mas cair aqui É a mesma lógica Pelo menos também não é tão longe Assim O ruim é que você perde os itens Cara Esse aqui te quebra Te quebra muito Chato Chato pra caramba Você perder os itens Tudinho Se virar Só com o restinho Uma poçãozinha As vidas Pra poder restabelecer Seu life inteiro Aí você vai sacrificando Suas vidas É Enquanto se você estivesse Com os itens O que aconteceria Você teria a poção Né cara Você teria mais poções Possivelmente Muito provavelmente Aí você ao invés De usar as vidas Usaria as poções Mas não cara Aí Você se ferra Por causa dessas coisas Olha lá O bicho aí faz ele Numa trajetória Que ele não baixa o suficiente Pra você pegar ele ali Cara Não Olha isso cara Tá maluco cara Se eu não gasto uma vida aqui Eu me ferro Eles vão ficar em cima de mim Até arrancar meu último life Tá vendo aí Juntou um monte ali Cara Em cima o que é mesmo Onde eu esqueço Olha olha Que desgraça O que que era aqui mesmo Eu vou pegar o que cara Só poção Já a parte Eu tenho que voltar É a parte que eu vacilei Já Daqui a pouco Então Cuidar pra não vacilar de novo Aqui nem adianta Fica só saindo os bichos ali Cara Matei o bicho Matei o bicho O cara da faca Então Agora sim posso avançar Olá cara Caramba mano E pior que não sei se sair Só com poção mesmo Muito osso se sair sem elas Olha O que tem pra cá Sai fora Acho que bem na frente ao final Quer apostar Escapar de um raio aqui É Mais um bicho pra enfrentar E ao final O que é que eu não tenho Espera aí Vou ter que sacrificar Uma vida aqui Pelo visto Não Deu certo Deu certo Beleza Agora é a última caverna Depois tem a última fase Nesse cenário aqui A busca pela pedra final Continua Essa caverna Eu lembro que ela também É complicada Mas eu não lembro exatamente O que que estavam esperando Ah Esses bichos chatos Também que ficam lançando coisa Filho da mãe Matei Eita A caveira ali Tô quase morrendo Acho que dá pra pular aqui Na verdade Eu acho que dava Com o lance Ai dá ainda Aqui o cajado Eu ia falar do cajado O cajado Ele Se não desse pra subir Ali Eu ia dizer que era Com o cajado anterior Que ele estava na outra fase Ainda bem que deu Só que eu tô morrendo já Melhor usar um life Bom Tô em transição aqui Pra poder atravessar o bicho Mais uma poção Ali em cima Caramba Olha o mocego aqui A carne sana Essa parte é outra Tem que ter cuidado Muita paciência Do cara do olho aqui E desse cara da faca Se não você cai lá embaixo Filho da mãe Tem nenhuma poção Cara Só uma Porque nessa miséria Toda hora Infelizmente Por conta de ter perdido Os itens lá Aqui Obviamente Tem que usar O cajado Beleza Eita Eita Aranha É rápido Viu Eita Eita Miséria Sai É nego com faca É mocego É aranha Tudo Eles juntam tudo Agora no final Ali Se eu não me engano Tem um cara de faca Esperando O bicho volta Tem que acertar E passar rápido Ó lá Uma vida Ó A plataforma aqui Vai cair Tem que ser rápido Pegar duas poções Aqui Beleza Essa fase eu passei Agora é hora pra outra Agora é a penúltima Pra ir pro combate Do chefão Com o chefão final Esta runa Permitirá o seu retorno DFGDH Ó Não tem mais história A busca pela pedra final Continua Aí é o Voldemort Espionando a gente Uma poção escondida Aqui Essa fase Também é osso Ó lá Os bichos Cara Eles ficam em cima Treinando tudo Cara Terrível Joga duas bichas Pior que se ficar em cima Espera aí A caveira Acho que mata ele Igual lá naquela outra parte Teoricamente É pra matar Mata De uma vez só Também Porque senão Você vai ter o trabalho De pegar o bicho Estourar logo Aqui com a vida Ó Tá vendo a importância Das vidas Nessa hora Cara Pra você se salvar Nos últimos Olha 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 ali Olha isso Olha isso Cara Tá louco Cara Se eu não uso uma poção Eu me lasco aqui mesmo Outro né Pera aí Toma Tinha uma aranha Também ali Ai não É aqui Então eram dois bichos Daqueles lá mesmo Eu acho A aranha É aqui Ó Esse bicho aqui Ele vem baixo Cara E eu acho Que ele fica Entre a altura Da órbita E da magia Eu não consigo acertar Só assim Nem Cadê Cadê O poder Pera aí Pegar de um lado Só aqui Ah Subi cedo Se cair Ali embaixo Morre Não posso Me arriscar não Eu não sei Se tem coisa Aqui de trás Deixa eu ver Não tô vendo O brilho De nada Olha lá Ele vem na altura Bicho é chato Ele vem Calculando a altura Ali pra te pegar Aqui eu creio Que tem que usar logo É isso mesmo Olha lá O terremoto Acerta o cara também Eu não sabia dessa não Eita miséria Tô quase morrendo E aqui O que será Nada Deve ser pro lado De lá Ai Caveira Boa Ai Calma Ó Uma poção ali Outro daqueles Mais pra cá Pra Ter risco Beleza Aparentemente Tem nada Aqui atrás Eu achei um lugar Bom pra pegar ele Aqui Acho que agora Já é o Confronto com o Voldemort De novo Ainda não Tem nada Cara Aqui escondido Sério É Agora é ele Aqui o cenário Já confunde um pouco Mas é a mesma coisa Daquele Daquele Primeiro Confronto Só que agora Ele tá Teleportando Por outro lado Mais rápido Tá mais esperto Eu tenho mais ou menos A distância Aqui Eita É só encostar nele Que você sai voando Oi Derrubei ele Aqui a pedra Vai restaurar Meu life Ali Beleza Conseguimos a 6 Agora é o Confronto final E assim Começa A batalha final Só que aqui Cara É o seguinte Tem que procurar Sair da borda Logo de cara Olha Fiquei só pra fogo E já te expulsa Da fase Vou tentar usar A órbita Aqui A meu favor Aqui No zigue-zague Aqui pra frente Filho da mãe Calma Ai não Não Calma Tá querendo Me expulsar Aqui Ah Pior que ele Não dá Muito espaço Pra você Olha lá Ainda fica um bicho Atazanando Aqui Olha Tem que usar Uma vida Pra poder Me recuperar Aqui E ao mesmo tempo Pegar ele Pegou ele Não Pegou ele Não Ah Calma Nossa É ficar trocando De lado Pra ele não expulsar Ter espaço Pra você cair Aí Boa Garoto Pegamos Zeramos Cara A órbita É poderosa Cara Acertei várias Pancadas Nele Com a órbita Aí Cara Caramba Deu trabalho Mas foi O cara Zerar sem morrer É muito complicado Viu mano Só zerar Já é difícil Cara Porque como você vê Você vai ficando Sem os itens Ah Seis pedras reunidas Olha lá Contemple A luz Você cumpriu O seu destino E a marca Do mal Mais uma vez Foi eliminada Ou A força do mal Mais uma vez Foi vencida Olá cara As pedrinhas ali Tudo Colorida Reunida O final Ele curtiu Mas eu acho Da hora Basicamente Ele Ele sai ali Pra aquele Pra aquele local Trazendo todas as pedras E aí a missão Foi cumprida Cenário bonito Cara Deu pra ver Que o jogo É bem da hora Só que ele é longo E difícil Mas É isso aí Eu lembrava Que ele era um pouquinho Mais fácil Tá É porque Eu acho que Como faz tempo Que eu não jogava ele No cartucho de Mega Drive Quando eu tinha Aí eu esqueci Algumas coisas Mas Com o treino Também que eu fiz Deu pra Só um treinozinho rápido Pra refrescar Um pouco as fases Ainda O cara apanha Pra poder zerar Viu Aí os créditos Aí rolando Cara Basicamente é isso Se você curtiu Deixe sua força Por meio do like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder as novidades Vídeo toda segunda Quarta e sábado Às 18 horas E às vezes Vídeo surpresa Às 21 horas Beleza? Se quiser compartilhar Também agradeço mais ainda Tamo junto Espero que você curtiu A gameplay aí É um jogo muito massa Apesar de difícil Ó Todos os personagens Foram filmados Em localização É o segundo Califórnia Então é isso aí Valeu Tamo junto Forte abraço E até a próxima Gameplay Valeu Mais um pra conta Meu irmão Tchau Legendas por TIAGO機 Tchau Legenda Adriana Zanotto